Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Sra. Deputada Mercês Borges, parece-me que não ouviu a minha intervenção e talvez não se tenha apercebido do debate em que está. É que não houve nenhum debate há um mês agendado por outro partido sobre o mesmo tema. Isso não existiu. Nós estamos agora a fazer um debate agendado pelo Bloco de Esquerda sobre o processo de regularização dos precários. E por mais piruetas que queiram dar, nós sabemos quem são os senhores. O PSD e o CDS são um obstáculo ao reconhecimento do trabalho dos precários do Estado e são e foram inimigos da regularização dos precários. O PSD e o CDS votaram contra o reconhecimento e a regularização dos trabalhadores precários. Se tivessem maioria na Assembleia, se o PSD e o CDS tivessem maioria na Assembleia, não haveria nenhuma regularização dos precários. Mas há mais. Eu estive com a Sra. Deputada Maria das Mercês Borges, com o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, no processo de especialidade. No processo de especialidade houve dezenas de audições de grupos de trabalhadores precários, de coletivos de precários, de organizações sindicais que nos colocaram muitos problemas. Eu queria fazer-vos uma pergunta. Quantas foram as propostas que o CDS e o PSD fizeram para responder aos problemas que os precários nos colocaram, os bolseiros, os estagiários, os recibos verdes, os trabalhadores das entidades reguladoras, os trabalhadores dos programas operacionais? O Bloco de Esquerda apresentou na especialidade mais de 10 propostas para melhorar o projeto de lei, o projeto inicial do Governo. Quantas é que o PSD e o CDS apresentaram? 10, 5, 2, 1 para a amostra, nenhuma, absolutamente nenhuma proposta para responder aos problemas dos precários, nem uma para a amostra, zero, zero propostas. O Sr. Deputado do CDS, contudo, no meio de um conjunto de coisas sem sentido, trouxe aqui o argumento verdadeiro. O que é que preocupa o CDS no processo de regulação de precários? Que o Governo não esteja a cumprir a imposição de Bruxelas de que não haverá mais funcionários públicos. E preocupa ao CDS que haja trabalhadores que ficaram sem emprego? Preocupa ao CDS que haja contratos de emprego e inserção a ganhar 80 euros para desempenhar funções permanentes? Preocupa ao CDS que haja estagiários a desempenhar funções essenciais aos serviços? Preocupa ao CDS que os serviços públicos estejam com dificuldade de responder aos cidadãos? Não. O CDS responde por Bruxelas e sei esclarecedor. Mas já agora, Srs. Deputados, na nossa caixa de correio que criamos para este debate, caíram várias denúncias e queixas e os precários sabem o que é que significa o PSD e o CDS neste processo e na sua relação com os trabalhadores. Somos 20 trabalhadores numa junta de freguesia em Braga, não vou dizer o nome porque os autarcas do PSD e do CDS podem ser vingativos e retaliar. Trabalhamos numa junta de freguesia em Braga do PSD e do CDS há mais de 3 anos, todos a falsos recibos verdes. A nossa situação já foi comunicada à Direção-Geral da Administração Local, mas não querem regularizar-nos o PSD e o CDS nessa junta porque dizem que não somos funções permanentes. Vou continuar a citar o mail, já não contávamos com nada do PSD e do CDS, queremos ter uma vida, tirem-nos deste pesadelo que já começa a ter contornos de assédio moral. Srs. Deputados, isso foi o que nos escreveram e nós dizemos a esses trabalhadores, sim, nós estamos justamente a trabalhar para vos tirar desse pesadelo que foi o PSD e o CDS no país e para vos tirar desse pesadelo que é o modo que uma direita trata os trabalhadores precários. E queria terminar só a dizer ao Partido Socialista que esta matéria foi negociada, este projeto foi negociado à esquerda, nós temos orgulho do projeto de lei que saiu deste Parlamento e por isso é que é preciso que ele seja aplicado. O que o Governo deve fazer são cinco coisas. Recuperar o atraso e iniciar os concursos dos processos que já foram homologados. Não adiar mais e desdobrar as cabes. Garantir a transparência do processo e dar instruções para que seja ativado o mecanismo de proteção e impedir nas comissões os boicotes à lei. As universidades são autónomas, mas valem um voto numa comissão que tem sete, tem sete, três do Governo e três dos sindicatos e, portanto, é possível corrigir decisões que boicotem a integração dos precários. E, finalmente, e no fundo, respeitar as pessoas, reconhecer o seu trabalho e ser tão exigente o Governo neste processo como nós fomos quando aprovamos a lei em conjunto. Muito obrigado. 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 Obrigado.